Cola lá, já larga o dedo no follow, já dá sub, já faz donate de mil reais, pô! Não é todo dia que a gente tiver a terceira idade jogando videogame, caralho! Vamos fortalecer aí, molecada, pô! Vai que é onde você quer cair? Bora então! O que você acha mais interessante? Achar um revive na primeira caixa ou achar um coletão na primeira caixa? Que ferro, acho que o coletão é mais... De duo o coletão é melhor Coletão é melhor Então você achou um, eu achei o outro Vou soltar um vant pra nós Bora lá? Bora Você tá precisando de placa? Não O cara já tá a puta aí atirando Sobrou um só Ele vai vir lutear Tá aqui, ó Aí roubou Roubei pra caralho Tem mais? Não tem mais Eu nem tinha que fazer Ele tinha revido? Ou eu tava salvando ele? Não, era o outro cara que eu tava salvando ele Cara de madeira Ó, tem outro cara aqui, ó Fala que eu não tô de sniper 45 metros aqui, ó Ele tá corrente Ah, mas ele virou rápido, hein? A cara, a cara, a cara Aqui, ó Ah, caiu na treca, seu tonto Caiu na armadrilha Achei um ninja aqui Vamos pedir la cacha? Fora Rapaz, ó que cruzamento La cacha de tu madre La cacha de tu madre, mano O que é o alvo vindo aí? Que nem um louco Eita, caralho Tem um farol aceso ali Vou pegar o dinheiro Vou pegar a caixa Tá 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 pago Morri Vem pra trás, vem pra trás aqui, ó Vem pra trás Ó, vem pra trás Ó, eles tão avançando, ó Peguei a caixa Caralho, jogaram o outro, véi Eu me reviro, eu me reviro Ó, aqui, ó Ele tá perto? Eu acho que tá Já vi Nossa senhora, de novo Ele deve tá desload out Ele tá aqui, ó Cuidado Nossa senhora Nossa senhora Esse sniper que eu tô aqui Eu vou te falar, véi Ele tá com um sniper sequencial Explosivo, véi Ele tá te derretendo Pega Tá aqui já, tá aqui já Tá aqui já, colado Respeita os meninos Não, o outro lá eu derrubei Esse aqui é o amigo dele, eu acho Ah, tá Eu acho que eu ganhei a kill lá do outro Onde eu toquei a área em cima do corpo dele Caralho, esse é exótico pra cacete Olha as armas desse cara Olha isso, mano É Caralho, que porra é essa? É a metralhadura do Rambo gigante? É É um rambão e aquela E a sniper explosiva, não? Não, é aquela É É aquela do Cold War doida lá Dá um tiro aí, cola na parede aqui A outra, é a sniper Nossa senhora É, ué Você vai precisar desse carro aqui pra sair fora Nossa, eu tô pesando 66 toneladas aqui Caralho Vídeo exótico do caralho, velho Eu nunca tinha visto isso, na minha vida Ah, esse aqui também tá Ele te deu É, ó Tá com o tonhetão aqui, mano Tem um colete gigante aqui, se você quiser Eu peguei daquele Bobão ali Olha esse aqui Nossa senhora É uma Uma bazuca quase Ele te acertou dois tiros e te derrubou Com dois tiros Ela é boa, mas ela Você já mirou com ela? É três dias pra puxar, porra Não tiver um cover Pro outro lado Então já Tá bom, acento Acabou, acento Acabou, acento Tá cadendo ele pra dentro do gás Acho que, porra A catarata aí atingiu o gold de vez agora Ó, ele aqui, ó Pergi as pegadas dele Opa, pulou na caixa Vai lá Deixa ele pegar a caixa Agora fodeu Ele sabe que você tomou das costas Ele vai morrer mesmo assim É, então Não precisou Esperar ele clicar na caixa Ele tá paradinho Só dá ali Tá bom, vambora Vou pegar o reabastecer aqui Eu tô sem reabastecer Ó Putz, tá na direita Marcado o outro Tá ali dentro, ali ó Meu Deus, errei as duas Errei a confusão Ah, tá duro Castei tudo Minhas bombas tudo Tem caixa de munição aí? Tem Caraca, ele tem mesmo Salvou pra caralho Vai dar as nove Até a insônia Dar descanso Ah, vai dar descanso pra caralho Você jogando esse jogo Frenético da porra aqui Porra Tá doido Tá não Não, pera Tem um helicóptero Lá dentro da torre Onde mais são minhas? Seguindo Posicionado Mentira que tem um helicóptero Não é possível não Tem um helicóptero dentro da torre É isso aí Como é que ele enfiou o helicóptero dentro da torre, véi? Ai, ai Eu já não duvido de mais nada nesse jogo não, véi Meu Deus Tem um helicóptero dentro da torre, véi Tá salvo Não tem dois pistols, atreadores e inimigos Não dá pra clipar essa porra Acabou Ih, jeju Vou pegar o alvo aqui Tem gente maluca jogando esse jogo Tem uns caras que você tem que ver Eles ficam matando os caras de escudo e pau na mão Não é possível não que os caras fazem isso Ah, nossa senhora Não é possível não, é sério? Passa pra caralho Tá de chudão? E ainda dá dedada no cu do inimigo Vagabundo Ali dentro Encontrado Um Esquece Confirma a recepção das Hostil avistado Meu Deus Cerrando tudo Caralho Pensa em alguém que Tá todo mundo com a Rose Dá pra ver nada, véi Tinha que você falar Pensa em alguém que não tá acertando nenhum tiro Eu ia falar Eu Ó Hostil avistado Volta em cima Hostil avistado Meu Deus Jesus Colete azul na porta Fecharam a porta As costas, as costas, as costas As costas, as costas, as costas Embaixo O amigo fechou a porta E deixou o outro pra fora Caindo, véi Finalizou ele? Finalizei Caralho, eu achei que ele tava O cara tá no galpão aí Não, véi Eu derrubei o cara Ele foi entrar O amigo fechou a porta Deixou ele pra fora Eu tô atirando na sombra do cara Onde que ele tá? Tá aqui nesse galpão? Não, eu achei que era Mas é só uma sombra Aleatória O que é que eu posso, véi? Opa, me viu Me olhou, me olhou Galpão ali Daquela direção Aí, também Ah, já vi A porta ele, tá? Não, não Apoiado ali Pô, lá, lá Que que é isso? A gente varou? Não, eu já vi Tenta aí Meu Deus do céu, véi Não tô conseguindo acertar ele, não Vou mandar o Taker lá Vou mandar Pra gente se posicionar Andei Esse maluco tá limpado Caralho Os caras tá Porra Não, não tira, mano Eu errei todos os tiros de sniper nele Essa porra dessa rosa Não dá pra ver, véi Eu me fodi Vem pra cá, vem pra cá Tomei uma varada no ferro Ah, tá aqui na frente Pra caralho Só com o Revive Você conseguiu dar uns tiros nele? Bande inimigo acima Fica aí Fica safe Tá duro Tá dando a volta Tá dando eles de ninja Chata Chata Caralho Caralho Nem aparecia Já tava tomando, véi Muito estranho Muito estranho Não foi um pouco estranho, não Fica muito estranho Vai ter que vir, irmãozinho Foco na vitória Beleza Beleza, boa pra caralho Deita Eu acho que você errou a termita Não tem certeza Ai Que delícia de tiro Tem um cara aqui na frente atirando, véi Vai vir babando agora Tem outra ali na esquerda Vou tentar a caixa, hein Ai Não tem ninguém aqui, não Tem ninguém aqui, não Por favor Vou dar uma passadinha, então Eita Tinha que pegar a minha galil Totalmente carregado Os dois caras do trem, né Eu tô com medo das costas Ó É o Zé Trenzinho Voltou lá pra cima Tiro azul Ó o caminhão aí É o amigo dele Vamos pegar esse cara aqui que tá sozinho Opa, tá me olhando das costas Nas costas Da onde a gente veio Me olhou daí Achei ele, ó Colete branco Eu só dou colete ultimamente Puta merda, véi Ó, tem outro aqui, ó Sniper Caiu, caiu Ai, ai, ai Aqui comigo Vem na casa Lançando concussão Ali desceu na montanha Agora pras casas aqui de baixo Tão trocando aqui embaixo Aqui Tomei um O cara tá de costas O tiro não pega, véi Que agonia do caralho Ai, tá aqui dentro Meu Deus Atrás da madeirinha, véi Ai, se fuder, véi Eu devia ter desconfiado quando eu vi esse trofe Tá fácil de ganhar, mano Tá dentro da garagem Um No cantinho Atrás da madeira Ó, vara, vara, madeira Tá na casa Tem dois na casa E esse outro sozinho Em cima na direita Na montanha Carrega Respira É um em cima E dois na casa, véi Essa casa é da sua frente X1 Ganhou pra caralho Porra Que que é isso, Gold? Eu falei que eu vim aqui Pra atirar pra fase ruim, meu, véi Me carregar na fase ruim, né Boa Caralho Não é? Não, vamos Eu não falei pra ele pegar o coletão Porque eu ia tirar a concentração do menino Entendeu? Eu vi que ele tava sem coletão Ele pisa em seis diferentes Mas não tem problema Ele tá focado, véi Se eu falo coletão Ele olha pra baixo e morre Tava nervoso Tava nervoso Se eu Faço qualquer coisa ali Tá com a mão tremendo, porra Foi no banheiro agora Ele batiza o banheiro inteiro Vai ser xixi no teto, na parede Porque a mão tá tremendo Exatamente É uma bronha automática Praticamente 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 Obrigado.